Silk City, isso aqui é uma paixão, realmente a cidade da seda. Você tem peças tão variadas que pra encontrar o que você encontra aqui, só se você for até a China, agora você não vai encontrar com o preço que você vai encontrar aqui. Ele é importador direto, né, Mita? Importador direto, preços da China. Não, da China, mas eu não sei nem pensar onde que é. Vem ver. Vem ver, não quero até falar pouco porque é tanta coisa. Olha, essas jaquetas aqui, olha que jaqueta linda, bordada, com o bolso toda forrada, R$ 20,00, olha, olha. R$ 20,00, mais de 15 cores. R$ 20,00, olha esta parca aqui, que coisa linda. Tudo 100% seda pura. Ou esse pincel aqui, que ele é simplesmente uma graça, vou levar pra mesa, que eu não vou resistir. Isso aqui é tudo seda também. Olha, R$ 25,00 o conjunto, R$ 25,00 a parca, ou R$ 30,00 essas jaquetas aqui aí pra você usar, né? Já mais à noite, tá? Tem tudo em várias cores. Uma peça mais maravilhosa do que a outra. Aliás, a variedade que você encontra aqui são peças diferentes. Willow, vem pra cá, vem pra cá. Sabe quanto sai uma camisa estampada de seda pura aqui? Vem cá, dá uma olhada, mostra aqui pela frente. Essas aqui, estampadas. R$ 10,00, olha, estampadas, listradas, do jeito que você quiser. E aqui, olha, esse impermeável, ele é fantástico, ele é 100% seda pura, impermeável. Nós vamos fazer o teste pra você, olha. Que bárbaro, gente. Molha o meu pé, mas não molha o impermeável. Saindo quanto? R$ 35,00. R$ 35,00. Agora, essa parte é mais ou menos de inverno que tá acabando. Você não imagina o que eu vou te mostrar daqui a pouco, que é... O verão que tá chegando. Não, não, gente, isso aqui é um deslumbre. Dá uma mostrada ali, nesses contos que são maravilhosos. Enquanto eu te dou o endereço. Rua Sapetuba, 86, no Butantã. Travessa da Francisco Morato, altura do número 350. Abre de domingo, domingo, 10h 9h, 19h. O telefone é 210-17-51-5-7, a cidade da seda. A China, aqui, perto de você. Uma peça maravilhosa que tu vai ver. Negócio da China. Que China, mas negócio do, sei lá, da Arábia Saudita. Isso aqui é demais. Cadê as coisas de verão? Me mostra, Mita, que eu quero ver. Pera aí.